Olá pessoal, estou hoje aqui na casa de Neide, ela que mora no povoado Serrinha, na Rua das Areias. E vou filmar aqui o jardim da frente da casa dela, que eu achei muito bonito, né? Ficar aqui ao lado da rua. É tudo assim muito colorido, muito interessante. Então, vou mostrar aqui para vocês. Temos esse gramado aqui na frente de casa, o gramado muito verde, juntamente com a Amarilis. Ela que está aqui na cor vermelha com branco, muito linda. E também temos suculenta aqui no vaso. Essa suculenta, ela fica exposta ao sol. Dá para notar o quanto a dona da casa é organizada, né? Neide organiza muito bem o seu jardim. Aqui a suculenta. É o abusto elefante, mas o nome científico é Portulacaria afra. E é uma planta que as formigas não matam. Aqui temos mais uma planta, que é o gerânio, na cor branca. Acho muito lindo o gerânio. E aqui ele se encontra nessa cor, que é um pouco rara por aqui, né? A cor branca. E aqui essa planta que parece muito um cacto, mas não é. Ele é uma suculenta, se chama huérnia. Ainda um gramado. E as rosas, que são cultivadas principalmente em tempos temperados. Aqui nós temos elas na cor rosa, porém é plantada no chão. Mas tem pessoas que gostam de plantar também em vasos, depende do gosto. Esse muro aqui, ele foi inserido pedras para ornamentar. Em cima, onde era a calçada, foi plantado o gramado. E aqui embaixo temos mais uma parte, onde fica as plantas, a amarilis. Ela que é maravilhosa e que dá assim um colorido ao seu jardim bem especial. E aqui essas flores, que são flores silvestres. É a azistácea gangética. É comumente conhecida como violeta chinês. Mais gerânio. Aqui nós temos na cor vermelha. Veja que colorido maravilhoso. Isso tudo aqui fica em frente à casa mesmo. Na calçada, que foi totalmente ornamentada. E chama a atenção de todos que passam aqui em frente à casa. Mais rosas brancas. Aqui também, mais gerânio rosa. A rosa branca, que fica também plantada no chão. Elas são as rosas menores. São uma miniatura de rosas encantadoras. Podemos ver aqui como foi bem organizado esse espaço. Neide e Heraldo estão de parabéns. Por cultivarem o seu ambiente. A sua residência com tanto carinho. Eles têm muita dedicação. Muito carinho por esse espaço. Que deu assim um charme muito grande à frente da casa. Então, quando a gente passa, não tem como não admirar esse espaço maravilhoso. E você como chama com esta florzinha? Aqui chamamos de boa noite. Outras pessoas chamam de Maria sem vergonha. Existem vários nomes para ela. E temos aqui também as Beldroegas, que também chamamos de onze horas. E existe uma variedade aqui nesse espaço desta planta. A Crisatemo, que exala um perfume encantador. Ela que tem, assim, muita beleza, além de seu perfume, né? Mais Beldroegas, aqui na cor amarela. Então, existe uma organização, um cuidado especial nesse espaço aqui em frente à casa. Onde podemos ver uma variedade também de gerânio. O gerânio na cor rosa. São mais ou menos dez ou quinze metros só de jardim em frente à casa. Olha só que coisa linda. Esse abusto comum florido, ele é nativo do sul da Índia. Uns chamam de Iksora, outros de Chora. Depende da pronúncia que você quiser chamar com essa planta encantadora. Ela é a flor nacional do Suriname. Encontrei aqui também essa reciclagem que foi feita com as garrafas. Tinha uma forma de reciclar. Onde deixou, assim, um espaço muito charmoso. São plantados Beldroegas, onze horas. E aqui em cima dá pra perceber que foi um ventilador que não era mais utilizado. Que serviu para colocar essas garrafas. Onde elas estão também pintadas. E deixando esse espaço mais charmoso do que já estava. É uma criatividade, onde também faz parte da reciclagem. Muitos jardins reciclados são muito valorizados aqui. A Helicônia-papagaio, ela é uma planta ornamental. E é um abosto rizomatoso, muito linda. Existe ela nessas cores aqui também. Veja só o colorido dessa Beldroega. Que coisa linda. São cores muito vibrantes. Elas têm um centro amarelo. E é muito charmosa. Aqui a cana índica na cor vermelha. Que também é um colorido encantador. E o Salmo 92 diz Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. E o Salmo 93 diz E o Salmo 93 diz E o Salmo 93 diz E assim ficou pronto. E aqui eu quero agradecer a Leide e a Heraldo que permitiu que eu filmasse o seu jardim. E obrigada a você por assistir até aqui. Peço que deixe seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Um beijo. Fiquem com Deus.